E nesse capítulo do mangá do Dragon Ball Super, nosso grande ouzo, Pikusama, né, tropa, acaba pedindo pro Shenlong para que o seu potencial fosse totalmente liberado, pois é, hoje eu vou comentar basicamente sobre o Cap 93, aí do mangá do Dragon Ball Super, continuando como tudo claro ainda, no arco, né, tropa, adaptando o filme do Super Hero e tudo mais. Aqui no comentário, né, não esqueça inclusive da sua opinião, ok, o que você achou sobre o Cap 93 como um todo, é, tenha em mente, né, que a gente acabou adaptando ali aproximadamente mais uns 20 minutos lá do filme do Super Hero e assim, graças a Deus que a gente já tá basicamente atingindo, sabe, a marca de 50 minutos do filme, ou seja, com esse capítulo, né, a gente já adaptou basicamente 50% do conteúdo do filme e é aquilo, né, tecnicamente já estamos entrando meio que na reta final desse arco, né, claro, tem umas tretasinhas pra rolar ainda mais, vocês me entenderam, né, obrigado pelo suporte geral aqui no conteúdo Dragon Ball no canal, eu vou começar então a review primeiramente fazendo aquela resenha marota, o que aconteceu no capítulo em termos de história, só vamos. Bom, o Cap 93, né, rapaziada, acaba se iniciando ali basicamente onde o anterior parou, né, com o Goku tretando com o Broly, lá no PT do Bills e tal, e logo de cara, né, a gente já tem basicamente a origem do Broly sendo contada pra nós a audiência, que eu achei bacana, tá ligado, essa sequência pela parte do teu otário, porque, pra quem acompanha somente o mangá do Super, nunca assistiu o anime, ou os filmes, por exemplo, deve estar se perguntando, o que que diabos o Broly tá fazendo aqui, pede alguma coisa, o que que é? É muito legal da parte do teu otário que deu esse contexto, né, pro Broly, ou seja, a gente teve ali no começo do capítulo basicamente cenas, né, tropa ali, importantes do filme do Broly, cena adaptada de forma bem rápida e dinâmica mesmo, isso é legal, né, que não enrolaram muito, a gente tem ali basicamente o rei Vegeta, né, banindo o Broly, junto com o seu pai, passou-se ali uns 40 anos depois, e o Broly e o Paragas foram encontrados lá pela Tila e o Lemo, né, que tava trabalhando pro exército do Freeza, o Freeza, né, recruta os caras, leva o Broly até a terra, treta lá com o Goku e Vegeta, a gente consegue, né, peitar o Broly com a fusão ali do Godita e blá blá, o que a gente já sabe, né? Flashback a parte, né, depois a gente resume ali de volta pra luta do Goku vs o Broly, a gente vê, né, que rapidamente o Broly já tá começando a sair do controle, que é complicado, a gente viu no filme dele, né, quando ele vai pra sua forma de Bersucker, não tem quem parece se coitado, e o Goku tá, meu filho, calma, calma, vamos parar por aqui, o quê? Pra tu não quebrar nada e etc. E aí, né, o Goku acaba se dirigindo até o Vegeta, ele tá assim, então, você tem alguma palavra, tá ligado? Um conselho pra dar pro Broly pra que ele possa controlar a sua raiva? Por que que tu tá meditando, Vegeta? Mas o que que tá acontecendo? E aí, né, rapaziada, então esse diálogo, né, do Vegeta, onde o cara tá basicamente transcendendo, onde ele tá assim, Então, né, o Kakaroto cita particularmente quem já treinou, tá ligado, os nossos respectivos corpos até os seus limites, ele até cita, né, inimigos do passado, como o Frieza, o Jiren, o Moro e o Gassi também, como eles eram mais fortes do que o Vegeta e etc, que é uma sequência um pouco diferente do filme animado, né, lá no filme o Vegeta só cita diretamente o Jiren, não cita o Moro, nem o Gassi, por exemplo, claro, né, essa tropa toda só apareceu como tudo no mangá, Mas se forem, né, citados ali no filme animado, acho que ele ia confundir um pouco a audiência que só acompanhava o conteúdo de anime, mas de qualquer forma, né, o Vegeta basicamente usando essa sequência, então, né, o Kakaroto, agora eu tô meditando, tá ligado, ficando mais zen para que eu possa, sabe, aprimorar as minhas habilidades de combate ao ponto de que eu consiga conservar a minha estamina e ao mesmo tempo os meus ataques podem ficar mais focados, tá ligado, tipo um aspecto de Migatis no Goku, na qual até surpreende o Whis que tá isso, Vegeta, é isso mesmo, tá ligado, é atacar sem pensar esse joguinho que eu tô tentando ensinar pra vocês, dentro da saga do Frieza, seu maldito. E aí o Whis, né, então, acaba dizendo, ah, vamos então fazer uma ação de treinamento, né, apropriadamente, vocês três saia, diz, e o Goku tá assim, então, né, né, melhor deixar o Bruno de fora, somente dessa vez, e o Whis tá okidoki, e aí, né, que a gente tá aparecendo o nosso querido Bichano Bills, que tava, né, tirando uma pequena soneca de apenas quatro meses, imagine. E, claro, né, quando o Bills repara que tem, bom, pessoas deixam o seu planeta Itamar, o que que tá acontecendo? Isso aqui virou, basicamente, a casa da mãe Joana, mas o que que é? Logo de cara, né, o Bills já repara ali na presença do brulho, que pode não ter deixado o Bichano Bills, né, um tanto quanto a labar do Bazuareva. Ele, então, né, rapaziada, conhece ali o Lemo, né, que antigamente era o cuzeiro do Frieza, e o Bills logo, de cara, já aprova, né, basicamente a cor-oroba ali do Lemo, e aí, né, a gente tem aquela mesma sequência, como foi no filme, com o Bills, né, dando aquela olhada na jaca da Atila, e ele tá, hum, a comida é gostosa, você também, minha filha, que eu não conheço direito, eu acho que o Bruco Tudo Brulho também pode ficar, tá ligado? Tá tudo em casa, toda safe, e aí, né, antes que o Goku e o Vegeta pudessem treinar o Goku da Sim, então, né, é melhor nós bater aquele pratão de pedra do primeiro, que eu tô com a fome. E aí, a gente acaba voltando lá pra terra, né, se lembrou da trama da Patrulha Vermelha? Pois é, no caso, nem já tem logo de cara o Piccolo, né, a tropa indo se encontrar lá com o Dendê, porque ele quer pedir, basicamente, pro Dendê, é, meu filho, assim como o grande patriarca, né, na saga do Frieza, o DBZ, conseguir desbloquear o potencial de todo mundo, isso que, você, Dendê, que também pertence ao clã do dragão, tu pode fazer isso comigo não, tá ligado? E o Dendê tá assim, é, eu até poderia, só que eu não sei direito, é, eu tenho que ficar mais velho pra poder, basicamente, né, ter essa habilidade, ou seja, é o Dendê daqui a 500 anos, é o tanto quanto complicado, e aí o Dendê tá assim, ah, por que tu não usa, então, o Piccolo de Férias do Dragão? Acho que o Shenlong pode fazer isso, né, desbloquear o seu potencial e blá, blá, blá. E o Dendê chega a comentar, né, como, porque a trama demanda, a Bulma, por exemplo, já tem as Sete Férias do Dragão reunidas, né, ela acabou reunindo ali no Offscreen inteiramente e blá, blá, e o Piccolo tá, ah, né, uma essente ideia, muito obrigado pela ajuda, Dendê, meu amigo do céu, o Piccolo parte, né, pra se encontrar ali com a Bulma, lá na Corporação Cápsula, pega, inclusive, antes, algumas sementes dos deuses ali, né, cortesia do Mestre Karim e do Yajirobe também. E aí a gente acaba retornando no Rapidex, lá, pro Peeta do Bills, né, pra ter, basicamente, ali, a sequência do treinamento do Goku vs o Vegeta, que, assim, né, como os treinos do Whis, ele proíbe, basicamente, os dois, né, de se transformar ou até mesmo de usar algum ataque de Ki, ou seja, sem Kamehameha ou Galakirou, por exemplo, até o Bills comenta, né, meu Deus do céu, essa luta vai levar, basicamente, um século, que amar por a verdade, ao ponto que dá tempo, né, até mesmo do Bills pegar ali um sorvetão, né, a famosa sobremesa depois do Rango, quem nunca, a sequência desse treinamento do Goku vs o Vegeta é bacana, né, bem coreografado, parecido, né, como é lá no filme, com as pequenas adições aqui e ali, aquela sequência, né, dos dois lutando, querendo se tornado, em volta ali da água, foi um pouco berez, e o Broly, né, besta da vida, solvendo a luta, acabando essa trama, nesse capítulo do Bills aí louco. A partir agora, né, a gente foca, praticamente, somente lá na trama da Terra, a gente corta lá com o Piccolo, né, e a Bulma já invocando o contour do Shenlong, sem perder muito tempo, é bacana, né, assim como no filme, o Shenlong também, ah, mestre Piccolo, porque, né, o Piccolo tem dentro de si, pause, o Kamisama, né, o criador original do Shenlong e etc. Ainda bem, né, que o Shenlong atualmente, após receber ali uns mil upgrades, pode fazer basicamente três vezes atualmente, né, ao invés de um, como era lá no começo da série, e o Piccolo pede na lata, meu filho, tu pode desbloquear o meu potencial, e o Shenlong tá okidoki, pronto, Piccolo, e acabei dando também pra ti um pequeno extra, que você vai, né, aprender a usar no decorrer das tretas, e o Piccolo tá muito obrigado. E como restava dois pedidos, né, a Bulma, como não é boba nem nada, acaba pedindo, e somente pro Shenlong dar aquela turbinada, tá ligado, na rabeta dela, pois é assim como é no filme, e ela pede logo em seguida pro Shenlong basicamente remover mais julgas, tá ligado, e o Shenlong tá okidoki, tchau, cabada, ai meu Deus, ainda reclamam depois, porque tem tanta energia negativa, meu amigo, claro que o Piccolo fica um pouco indignado, porque tá assim, minha filha, tu acabou de usar, tá ligado, dois desejos pra fazer isso, e ela tá, tá me julgando, olha que eu te cansei no Twitter, e o Piccolo tá, não, quer saber não, vou voltar lá pra base da patrulha, beleza. O que acaba, né, reparando essa partida do Piccolo, é o Trunks, né, rapaziada, e aí a gente tem, no caso, essa sequência inédita, né, da versão do mangá dessa trama, onde o Trunks se comunica com o Goten, e tá assim, ih, acho que o Piccolo tá envolvido, tá ligado, em parada misteriosa, prepara teu relógio mágico aí, o Goten, porque a gente pode se envolver, a qualquer momento, beleza, porque lá no filme, animar, né, vocês se lembram que o Goten e o Trunks brotaram, só no final, né, eles estavam lá na nave, junto com a Bulma, o Kuririn, e aí 18 também, aqui na versão do mangá, parece que não, né, eles vão ser, digamos que, mais proativos, né, de antemão, aí sim. E bom, chegando então, já na reta final desse capítulo, conforme o Piccolo retorna, para a base secreta da patrulha, né, bota seu uniforme, é engraçado, né, porque um dos caras tá assim, onde é que tu tava, e o Piccolo inventa o Kawa, né, sabe, o intestino tava meio mal, e o Piccolo acaba usando, basicamente, a vantagem, né, que ele é verde, e o cara ia tá, é o Mint, tá pra ele, né, tá verdok, não sei o que, é pra você tomar cuidado, ok, o Piccolo em questão, né, chega ali bem na hora, porque o Magenta, Carmide, e o Dr. Rido, né, estavam, basicamente, ali planejando o próximo plano de ataque contra os Guerreiros Z, né, e eles estão comentando como os espiões, né, não encontraram, atualmente, nem o Goku e nenhum Vegeta, eles miram, então, principalmente no Gohan, é aquela coisa de, putz, né, o som Gohan, que no passado acabou, né, destruindo o céu, a última grande arma da Patrulha Vermelha, não sei o que, só que eles estão assim, de acordo com os espiões, né, parece que atualmente ele tá meio capenga, e ele não sai de casa, como é que iremos atraí-lo? E aí, né, rapaziada, o Magenta dá a ideia de, basicamente, sequestrar a Pan, né, para atraí-lo, e o Piccolo tá assim, excelente ideia, o Gohan, né, vira e mexe de bloquear algum poder maluco quando ele vê uma pessoa que ele ama em perigo, tô gostando muito dessa situação, embora o Doutor Rido tava assim, hum, eu não gosto, tá ligado, da ideia de sequestrar a criança, mas o que que é isso, e o Magenta tá, não, veja bem, veja bem, é tudo pelo bem maior, ok, então o Magenta, né, acaba destacando ali dois soldados, inicialmente, claro, para poder, basicamente, sequestrar a Pan, o Piccolo tá, então, né, sabe, eu morava, tá ligado, perto ali da casa do Gohan, acho que eu sei, né, como é que é a filha dele, onde é que ela estuda, não sei o que, eu posso participar, o Magenta Senpai, e o Magenta tá, eu que dou que pode, meu filho, e literalmente, né, o capítulo acaba fechando com o Piccolo, e esse outro soldado, na nave Zé Amarô, tá indo lá, até a área de jardim de infância, para poder sequestrar, a coitada da Pan, claro que isso é tudo um plano nefasto aí, para a parte do Piccolo, né, para poder deixar o Gohan perda a vida, que vai dar certo, claro, spoiler alert, final então aí, do Cap 93, rapaziada, lembrando que, capítulo 94, lança no dia 20 de junho, daqui a um mês, e mais um do dia, bom, comentando então agora, rapaziada, sobre os pontos negativos, e positivos, em cima do Cap 93, na minha opinião, eu daria particularmente, um ponto positivo ali, né, para a cena de ação, principalmente claro, lá da sequência do Goku, versus o Vegeta, o peito do bicho, estava bastante bem coreografado, na minha opinião, e um ponto extra, também para a comédia, vai, aquela sequência, da Buma pedindo um monte de desejo, até comentar naquela sequência, isso aí, meu Deus, a gente podia, né, ter usado um dos desejos, para basicamente, mandar o Shilong, trazer aqui para a terra, o Goku e o Vegeta, enfim, a hipocrisia, eu adoro, né, quando o Dragon Ball, acaba se zoando nesse nível, né, foi engraçado o filme, e acaba sendo engraçado, também aqui na versão do mangá, que, é um arco engraçado, como um todo, né, tem suas coisas sérias, mas a comédia, acaba prevalecendo em tudo, e um cap, que não apresentou para mim, particularmente, nenhum ponto negativo, necessariamente falando, E, bom, comentando agora, sobre as pessoas mais, para o destaque, aí, nesse capítulo, né, a gente tem, basicamente, um foco na patotinha, lá no peito do Bills, e, né, um outro foco, na rapaziada da terra, é claro, na, né, para entrar o senhor Bills, a gente teve ali, a volta do Bichano Beerus, é mais bacana, como sempre, assim como o Isa, é claro, é um capítulo importante, né, que dá um certo foco maroto, para o personagem do Broly, né, tropa, onde ele acaba sendo, basicamente, né, sendo aí reintroduzido, na história, em formato de mangá agora, é claro, que eu gostei bastante, vindo aí do Otário, é claro, a Tila e o Lemo, tava ali, engraçadinhos, como sempre, é claro, e Goku e Vegeta, os loucos, por combate, como sempre, e argumenta-se também, né, que é um capítulo que dá muito, foca ele, para o desenvolvimento do Vegeta, agora que ele tá tentando mudar, né, basicamente, seu estilo de combate, não ser muito explosivo, porradeiro, né, sem pensar como ele sempre faz, tá, então ser frio, calculista, a partir de agora, como o Jiren, né, costuma lutar, até o Bills comenta no estilo de combate, né, do vídeo do comentário, diferente, e etc, já na tropa aí da Terra, né, acho que o que mais se destaca, é o próprio Piccolo, né, ele tendo ali, o seu potencial desbloqueado, pelo Shenlong, na qual iremos ver aí, no combate com tudo, se pá no próprio 94, barra 95, né, com o Piccolo laranja, eventualmente chegando, e tudo mais, a gente viu mais um pouquinho, aí da Patroa Vermelha, né, a Bulma, engraçada, como sempre, pedindo suas famosas cirurgias plásticas, e aumento de raba, não tem jeito, e, mal bem, esse capítulo também teve a pequena inclusão ali, do Goten e do Trucks, né, diferente ali da versão do anime em si, foi bacana, como então, né, rapaziada, capítulo bem decente, né, claro, que a gente teve, né, muita diferença, quando a gente compara com o filme, né, com a diferença principal ali, mais gritante, né, foi a edição rápida ali, do Goten e do Trucks, fora isso, né, ok, como um todo, é aqui, eu sinto, particularmente, que a partir desse capítulo, a gente já tá entrando, de fato, a reta final desse arco, se pá, acho que ele rende ainda mais uns 3 capítulos aí, só que eu vou comentar sobre essa treta aí, no próximo vídeo, ok, parte público lá, né, até onde esse negócio vai render, e tudo mais, de qualquer forma, é isso, todos os meus comentários de circulação, ao Cap 913 aí, do Bangai, do Dragon Ball Super, o meu obrigado a todos, que eu coopero como tudo até aqui, gostei do vídeo, cara, exclusivo, deixa um likezinho, beleza, que ajuda muito aqui no engajamento, é, novo por aqui, se inscrevam no meu canal, não esqueça de ativar o sininho, ok, para você aprender o conteúdo, sobre o inverso, Dragon Ball, bem aqui no meu canal, acaso você quer também ganhar certos benefícios, de mariotes, no Geekness 101, com o cérebro, membro do canal, ok, para você justamente ganhar um monte de benefícios, vou deixar aqui também, no final do vídeo, certos conteúdos, com relação ao Super Hero, beleza, o Arco e tudo mais, se for o seu interesse, só dá aquela famosa clicada, ok, até a próxima, é nóis!